e fala galera bem vindos a mais um vídeo e hoje chegou para mim essa caixa aqui né E aí vamos conferir o que que tem né nessa encomenda provavelmente já coloquei para vocês na descrição o que que é mas a gente vai ver com detalhes aqui né o que chegou para mim beleza então vamos lá vou abrir aqui já abri né eu já tive que abrir poder realmente ver está tudo certinho mas vocês vão ver aqui porque veio desse jeito mesmo então vamos lá vou abrindo aqui devagar para vocês já dá para vocês ver daí né então eu peguei esse super nintendo baby aqui bacaninha né tá bem inteirinho precisando de uma boa limpeza né tô pensando o que que eu vou fazer depois provavelmente um outro vídeo só para mostrar como é que ele ficou depois que tá aí ó super legal beleza e infelizmente não tem entrada a vida aqui não tem entrada a vida só entrada RF mas é o que tem pra hoje né eu vou conferir o que tem mais aqui dentro ó opa vem um controle né o tá bem embolado aqui o controle aqui aparentemente parece ser original Tapeçando também de uma boa E o mesmo pro outro também Outro controle também aqui Aparentemente Original também O que mais? Vou ter que desembolar daqui a pouco A fonte também A fonte tá bem Usada já Mas a fonte do Super Nintendo Sempre é muito boa Principalmente esse modelo aqui de fonte Tem um barbante aqui Espero que esse barbante aqui seja só Veio Olha só galera O que veio aqui Aquele desconector antigo com perninha ainda Pra entrada RF aqui A caixinha aqui Esse é bem antigo É das antigas mesmo O que mais? Veio O RF também Fui embolado aqui Nem peguei pra desembolar ainda E tá aqui o RF O conector né Vai no videogame Vai na Vai na entrada da TV Ok Ok E O último tem Uma surpresinha bacana aqui Que é o Cartucho do Mario Super Mario World Raro né Todo mundo fala que é raro Tá aí Tô ligado com essa turma Então tá aí Original Tá Bacaninha Opa Parece que as libres também são todas originais Também dele aqui Contra frente contra verso E é isso Esse é o que veio hoje aqui E vamos lá pros testes né Vou fazer o teste com esse cartucho aqui E vamos ver se ele vai ficar legal Vamos lá galera Hora do teste então Olha aí Tá funcionando né Tem até um save ali Zero Deixa eu ver aqui Tá funcionando É galera Acho que vou ter que trocar de controle Esse controle tá bem Bem antigo Sem manutenção né Vou trocar de controle aqui pra gente ver Os controle tão bem ferradinho Tô precisando de manutenção Tá bem doida O controle tão pensando de uma boa manutenção Tá vendo Tá vendo Essazogen é uma boa manutenção Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí quem sabe ele volta à vida sem dar nenhum tipo de interferência no controle, né? Ou no jogo também, né? E na imagem também que tá um pouquinho chuviscada ali, não dá pra vocês perceber. Mas tá um pouquinho chuviscada, né? Vamos ver se consigo aproximar. Não dá pra vocês verem, não. Vai ter que ver se a imagem tá um pouquinho chuviscada. Tá um pouquinho chuviscada assim, dá pra vocês verem alguma coisa. E é isso aí. Depois que eu fizer o reparo, a gente confere de novo aí. E é isso, galera. Mais um Super Nintendo aí na minha coleção, né? É... Super Nintendo Baby. E eu vou dar um capricho nele legal aí pra vocês conferirem depois. Não nesse vídeo, né? Provavelmente em outro. E aí vocês vão poder ver como é que ele ficou depois, beleza? Valeu. E até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.